O que é estatística? Quais são as suas principais controvérsias? Por que ela é tão criticada por alguns e tão venerada por outros? Meu nome é Alexandre Patriota, sou professor de estatística e neste canal vou falar sobre os fundamentos da estatística, as suas potencialidades e limitações. Finalmente, eu estou gravando o primeiro vídeo do canal e eu gostaria de agradecer a todos pela inscrição e divulgação. Nesse primeiro vídeo, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação. O meu objetivo principal aqui é falar sobre os fundamentos da estatística. Eu irei tratá-la como linguagem moderna do conhecimento. Eu também vou falar sobre a estatística na ciência, mas o foco principal aqui é na ciência da estatística, no conhecimento da estatística. Aqui eu tratarei do básico ao avançado, dos problemas de linguagem aos problemas técnicos, da estatística clássica, verosmiliancista, frequentista, à estatística bayesiana, subjetivista. Nos primeiros vídeos, eu pretendo seguir o seguinte roteiro. Primeiro, eu vou fazer uma breve excursão pela história da estatística, iniciando com Pierre de Fermat e Pascal, passando por Thomas Bayes, Charles Spears, Carl Pearson e finalizando em Ronald Fisher. Depois, eu vou revisar o método científico. Eu escolhi quatro personagens principais para contar a história por trás do método científico, a saber Aristóteles, Teofrasto, Al-Hazen e Roger Bacon. Na sequência, eu vou traduzir o método científico para a linguagem estatística e eu vou comentar quais são as suas principais limitações, práticas e teóricas. Em nossas conversas mais técnicas, eu abordarei os modelos de probabilidade, os modelos de estatística, problemas inferenciais, problemas de amostragem, teoria sintótica, as controvérsias acerca do valor P e das medidas de dividência e eu também abordarei alguns problemas de pesquisa atuais na área da estatística. Eu agradeço a todos os que se inscreveram no canal, mesmo sem ter nenhum conteúdo. Eu anotei todas as sugestões que me fizeram no Twitter e eu vou implementar algumas delas. Bom, esse foi o meu vídeo de apresentação e a gente se vê na próxima semana. Tá gravando? Vai, tá gravando? Vamos lá. Os problemas de linguagem aos problemas técnicos. Da... Vai, tá gravando? Em nossas conversas mais técnicas, eu abordarei... Boa semana a todos e até a próxima. Boa semana a todos e até a próxima.